A justiça determina que veículos com IPVA atrasado não podem mais ser apreendidos por esse motivo aqui em Goiás. Quem traz outras informações é a Natália Mendonça. Quem nunca deixou de pagar o IPVA do carro ou moto por falta de condições financeiras? Você já precisou andar, às vezes, por falta de condições com IPVA atrasado? Com certeza. Por quê? Não deu conta de pagar? Caro demais? Caro demais. Pior era quando o motorista inadimplente era parado numa blitz e tinha o automóvel apreendido. Era uma dor de cabeça daquelas. Para tirar o veículo do pátio de apreensão, o proprietário teria que pagar todos os débitos. Mas isso agora vai mudar. É que a justiça determinou a suspensão imediata da apreensão de veículos que estejam com IPVA atrasado aqui no Estado. O pedido foi feito pela OAB Goiás, que disse no documento que se o Estado quiser receber o valor referente ao pagamento do IPVA e de multas, deve solicitar isso na justiça e não apreender veículos. Na decisão, a juíza diz também que o pagamento deve ser facilitado, separando e parcelando taxas de licenciamento e outros débitos. Às vezes não é a intenção da gente, mas às vezes não é o tecido do carro para trabalhar. Eu até estava comentando aquilo agora mesmo. Então, o carrinho velho para trabalhar, eles iam prender o carro da gente. A Secretaria de Segurança Pública disse que ainda não foi notificada da decisão. Pois é, vamos debater esse assunto. Nós estamos recebendo as duas partes. Nós recebemos aqui o Francisco Florentino, que é procurador do Estado. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. E também representando a Comissão de Direito Tributário da OAB, Simão Riman Costa e Silva. Boa tarde. Boa tarde. Satisfação estar aqui falando com os telespectadores do jornal. Aliás, essa decisão foi uma ação proposta pela OAB, não foi? Exatamente. Por quê? A OAB atua não só defendendo os advogados, as prerrogativas dos advogados e advogadas, mas também defendendo a sociedade civil mais amplamente. É uma missão constitucional e legal da OAB defender a ordem jurídica justa. E nesse caso, a OAB Goiás vislumbrou e entendeu que havia uma ilegalidade, uma afronta à Constituição Federal no ato de apreensão de veículo pelo inadimplemento do IPVA. E nesse caso, a juizou a ação justamente para impedir o Estado, através de ordem judicial, que apreendesse o veículo, assim como que segregasse a cobrança de multas, taxas de licenciamento e o IPVA em si para o contribuinte poder, inclusive, questionar aquela cobrança de multa de trânsito e tudo mais. Então, esse foi o objetivo da ação da OAB Goiás. Procurador, o Estado vai recorrer dessa decisão? Sim, o Estado está se preparando para interpor o recurso o quanto antes, até em razão do desconforto da administração tributária que ocorre uma decisão dessa natureza. Na medida em que isso poderá implicar em ter que se refazer todo o calendário de arrecadação de IPVA, talvez até ter que concentrar isso em menos meses. Sem falar, obviamente, do impacto econômico que o Estado sofre a partir de decisão dessa natureza. Mas, procurador, eu queria que o senhor comentasse a posição da OAB dizendo que é ilegal. É, o Estado faz a leitura desses fatos consoante o que está no Código Tributário, no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é que permite ou que exige que para que haja o relicenciamento ou licenciamento, quando da primeira vez, que as incidências sobre o veículo, sobre a propriedade do veículo, estejam com os pagamentos em dia. Isso é condição do Código de Trânsito Brasileiro. Tanto que na demanda proposta pela OAB, um dos itens e talvez o principal dele, mais importante, é o de que existe uma inconstitucionalidade desse dispositivo, dessa norma federal. O que o Estado faz, nada mais é dar cumprimento diante de uma presunção de constitucionalidade das leis, tão logo elas passem por todo o seu processo legislativo de forma válida. Agora, esse pedido da OAB foi motivado por reclamação do cidadão? Sim, é um transtorno para a sociedade mais amplamente. A OAB, claro que ela é sensível ao intuito de arrecadação do Estado, mas a posição nossa é a seguinte, a despeito do aumento da arrecadação através dessas medidas, tem que estar sempre balizado pela Constituição Federal. Em regra, tanto o Estado quanto o particular não podem fazer valer da sua força para receber o débito expropriando o bem de quem quer que seja. Quando eu tenho um cheque, por exemplo, alguém está me devendo, eu não vou lá buscar algum bem daquele devedor. No caso do Código de Trânsito, especificamente, qual é a interpretação que nós entendemos a mais correta? Quando fala em quitação de tributo, seria especificamente a taxa de licenciamento do veículo, que é cobrada em razão da vistoria, uma possível vistoria do veículo, para saber se ele atende as condições mínimas de tráfego, se não expõe ninguém a risco. Então, a taxa, ok, se está indo de implante com a taxa, não poderia circular. Mas o imposto, especificamente, não. E o problema é a cobrança em conjunto da taxa, do IPVA, que não faculta ao contribuinte pagar de forma segregada. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde aos senhores e um Feliz Natal. Obrigado. Agradecemos a vocês também. Feliz Natal, próspero ano novo.